Aqui no município de Rolim de Moura foi construída a primeira ponte de concreto armado aqui sobre o Igarapé da Encrenca, como é conhecido aqui no município. Uma ponte que custou aos cofres do município mais de 250 mil reais. Uma ponte que era uma reivindicação antiga dos moradores aqui próximo da região central e que foi construída recentemente aqui no município de Rolim de Moura que de acordo com as informações suportará 45 toneladas. Essas são as novas pontes que de acordo com a administração municipal serão construídas aqui no município de Rolim de Moura. Essa é uma das primeiras pontes, mas há vários outros lugares que precisam realmente também de uma ponte assim como essa. Hoje o município ainda tem diversos pontos em vários bairros aqui que as pontes ainda são de madeira e que oferecem risco para a população. As pontes hoje foram feitos, na verdade, serviços paliativos, mas que é preciso realmente que façam uma ponte definitiva. Esse é o sonho dos moradores aqui no município de Rolim de Moura. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV. Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.